Lábios Vermelhos Estrada branca, beleza natural Curvas escritas na poesia Pra poder ganhar o pão Conquistar na doce invasão O sonho de poder viver em paz Beba dos vinhos, música rima Noites em clara filosofia Depois do amor, o silêncio a revelar Que o amanhã está por um mês Arrisca e tenta a sorte Ela que faz o norte No dia a dia é forte, é forte É sapiência, é sem pedir licença É luta, é persistência Registra a existência Conquista em evidência É um passo da consistência Constrói o seu espaço e vou Se pera alto, a expressão tem pressa E a mulher registra, é se não Deixar por menos, se não tem nada menos É a protagonista, não tem O protagonista não tá representada Na capa da revista e não É nada disso, é muito mais que isso É luz e reconceição No morro ou na contramão É na rua ou no asfalto Com ou sem salto Na sala de aula ou tá na direção Ela mantém a calma Não é pequena alma E segue na missão Da desconstrução Como a nova visão É Bárbara invasão É Bárbara invasão Invasão Bárbara E poder lhe dar a mão Conquistar na doce invasão O sonho de viver O amor em par E poder lhe dar a mão 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 E poder lhe dar a mão